É muito importante inovar para você pensar no futuro, porque primeiro você tem que estar sempre atualizado. Segundo, existem novas ferramentas hoje disponíveis para a gente olhar para frente em relação àquilo que a gente deseja como profissão ou como futuro. Então, estar atento e forte ao que está acontecendo é fundamental, como sempre foi. É que muita gente acha que essas novas ferramentas, como a inteligência artificial e tudo, mudam de uma maneira total o perfil da gente perceber as coisas. Mas sempre a gente teve que estar atento às novidades. Existe essa ideia de que existem profissões que ainda vão acontecer. Isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, não existe uma maneira, um caminho específico para se preparar para isso. Isso precisa primeiro acontecer. O que precisa é que os jovens, as pessoas, precisam hoje ter uma abertura muito grande em relação às coisas mais novas que estão acontecendo. Seja ela dada em sala de aula ou anunciada como profissão ou como um instrumento mesmo. E quando as coisas acontecerem ou serem descobertas, ninguém ser pego de surpresa. Então, acho que fundamentalmente é ter um preparo interior e um preparo tecnológico. Essa inteligência artificial que todo mundo tem medo, que venha tomar lugar de pessoas ou que minimize o espaço de trabalho, não é novo também. Todas as grandes novidades vieram, apareceram e as pessoas sempre tiveram um certo receio. Então, quando o cinema falado apareceu, as pessoas acharam que todos os atores do cinema mudo estavam acabados. Quando a televisão apareceu, as pessoas diziam que o cinema ia terminar. Quando a internet apareceu, as pessoas acharam que as bibliotecas iam sumir. Então, ainda nada substitui o ser humano e eu acredito muito que as novas tecnologias podem ajudar ou atrapalhar. Depende só da gente mesmo. Os novos movimentos, as novas ações, eu espero sempre que elas serão benéficas para a gente, para o ser humano. A escola e a tecnologia é um desafio para o Brasil, porque nós temos um Brasil muito desigual. Então, querer que todas as escolas estejam equipadas com o que tem de melhor na tecnologia, no Brasil de hoje ainda é uma utopia. A gente não tem condições ainda de fazer com que a escola pública, principalmente, tenha uma tecnologia total. Mas é fundamental que na escola esses instrumentos estejam presentes. talvez não de uma maneira individualizada, como a gente gostaria, que cada um tivesse um iPad, cada um tivesse um Wi-Fi maravilhoso em casa, mas pelo menos como uma referência para que as pessoas saibam e possam instrumentalizar isso. Então, a escola, ela é fundamental em tudo e nisso também. Eu acredito que é muito importante o jovem estar atento às coisas novas, mas tem uma outra coisa que pouco se discute, que a escola precisa estar atenta também ao novo jovem, porque se fala muito da nova profissão, mas se esquece muito de quem está dentro da sala de aula. O professor precisa se reciclar para que se entenda esse jovem e aí se entenda essas novas profissões. O novo jovem é aquele que hoje diversifica muito mais a informação do que antes. A música hoje, ela tem dois minutos, um minuto e meio. A leitura é que deve realmente ser incentivada, porque senão tudo vai ficar muito fragmentado, muito rápido, os vídeos são muito rápidos. Então, esse é o novo aluno. Se adaptar ele não significa que a aula deve ter dois minutos, mas precisa se incentivar, se entender esse novo jovem, incentivar ele a fazer algumas coisas que são fundamentais, entre elas a leitura. O Brasil é um dos países, até que eu, assim, pela dimensão dele, pela história dele, deveria se ler muito mais. A leitura é um caminho incrível para a educação.